O que é o vosso trabalho? Pela vossa capacidade de traduzirem um pouco aquilo que, no fundo, os museus de comunidade, e é nessa matéria que me interessa falar hoje, representam naquilo que é o tecido territorial. Eu sou o Luís Mota Figueira, portanto tenho 63 anos, já tenho alguma idade. Lembro-me que me encontrei com o professor Mário Moutinho, que há uns 30 anos em Everantes, tivemos uma conversa engraçada sobre estas coisas dos museus. E, a partir de 94, comecei como diretor do Museu Agrícola de Riacho, com um trabalho mais sistemático. De um ponto de vista daquilo que é a minha área de trabalho, eu fiz História de Arte, e depois fiz licenciatura e mestrado em Lisboa, fiz doutoramento na Universidade de Coimbra. Depois estive uns anos a trabalhar em conservação e restauro, portanto no património. Trabalhei muito com o CEAR de Coimbra e montamos lá as oficinas de conservação e restauro com alunas do Instituto Politécnico de Tomar, onde eu dou aulas desde 90. Portanto, entretanto, na década de 80, dei aulas na Fundação Ricardo Espírito Santo, bem na dimensão das artes e ofícios. E, portanto, como o meu avô também era artesão, que tinha uma oficina, e o meu pai era pedreiro, e o meu primeiro curso de formação foi de serralheiro, portanto, como devem compreender, eram os antigos cursos das escolas industriais. Depois fiz a António Arroio, depois passei pelas Belas Artes e acabei por ir à História de Arte. E, portanto, o meu percurso sempre foi um percurso na tentativa de encontrar aquilo que todos procuramos, que é a felicidade pessoal e profissional. E, no caso, como diretor do Museu Agrícola dos Riachos, tem sido muito gratificante fazer uma caminhada com e dentro da comunidade. Portanto, eu próprio nasci em Riachos, portanto, fui para Lisboa a estudar, como todos, no fundo, fazíamos na década de 60 e 70. Hoje, felizmente, temos uma rede de universidades e de Politécnicos que já, de algum modo, consegue fixar alguma população mais jovem. Estou a falar muito depressa, é um defeito que eu tenho, Moana. Mas eu vou tentar... Não, está ótimo, professor. Está ótimo. Tranquilo. E, portanto, o que me move do ponto de vista do nosso tema e, acima de tudo, daquilo que é, digamos, o magistério do Paulo Freire e daquilo que eu fui aprendendo ao longo dos anos, nem eu sabia, quando era jovem estudante da faculdade, que iria mais tarde a falar sobre uma pessoa que eu muito estimo por uma razão muito simples. Eu também sou professor e, portanto, sou professor coordenador no Politécnico de Tomar. Já dirigi departamentos, etc. por aí fora e, neste momento, estou como diretor do Laboratório de Turismo para me dar alguma paz de pensamento e, portanto, já estou um bocado naquele papel, digamos, de mais expectante do que propriamente, digamos, a tentar descobrir ou redescobrir coisas. No entanto, sem querermos, todos nós temos essa experiência, há situações na nossa vida que nos obrigam a repensar as coisas. Enquanto estivemos há pouco tempo no Fundão e o Pedro e o Mário Moutinho e a Judite, enfim, estávamos lá todos, a Moera também, o Carlos Serrano, um abraço ao Carlos Serrano Ferreira, todos nós percebemos que, se hoje a museologia se modificou, não apenas do ponto de vista teoretico, mas também até das abordagens tecnológicas, há uma coisa que não muda, de facto, e que não tem mudado, que é o primado da pessoa, o primado do indivíduo, o primado da pessoa no território. E eu defendo muito aquela triangulação virtuosa entre pessoas, territórios e organizações. E defendo muito também aquilo que nós temos praticado no nosso museu, que é, temos um museu que é inclusivo, mas é um inclusivo banal, não é um inclusivo magistral, digamos assim. As pessoas vão ao museu, como vão ao café, beber um copo e encontrar amigos. Nós, no nosso museu, quando criamos duas coisas, uma delas muito virada para a educação, que foram as oficinas pedagógicas, na altura as pessoas, os mais turistas que nos cercavam, diziam, pá, Luís, oficinas pedagógicas, pá, isso é uma escola e tal. Não, mas é que eu quero que a escola use o próprio museu. E o que é facto é que nós, às vezes, somos pessoas de matemática a ensinar matemática no museu, ou de biologia a falar com o Sr. Manuel Peleves, que é o nosso colaborador, e que, digamos, é uma pessoa que já tem 80 e muitos anos, mas que tem um saber enorme, e que faz umas cesteiras em bunho, e sabe imenso falar sobre o bunho, etc. E, portanto, nós aproveitamos o facto de o museu ser da comunidade, e eu costumo dizer que o museu é de todos e de ninguém especial, até mesmo de todos, e nós tentamos, de algum modo também, fazermos com que a educação pelo ambiente, a educação pelo design, a educação pela história, a educação pela museologia, a educação pelo saber-estar, que é muito importante também essa questão, tentamos criar uma relação intergeracional, e essa, para mim, é uma outra linha muito importante de um museu pequeno como o nosso. Eu tenho a noção de que as escalas museológicas, estou a imaginar museus em grandes urbes, têm muita dificuldade, aqueles museus de maior escala têm muita dificuldade, porque têm alguma inércia. Nós, como somos um pequeno museu, não temos, e, portanto, tenho que fazer bem essa questão, mas o museu tem que dar voz a todos. E era aqui que eu também... o museu tem que dar a palavra ao outro. Temos que ouvir o outro, temos que perceber o que é que o outro quer. E, nesse sentido, para além daquele livrinho que nós temos, que todos os museus têm, das pessoas deixarem a sua opinião, nós lemos essas opiniões e, muitas vezes, retruquimos com as pessoas que deixam opiniões e contactos. A nossa técnica superior, a uma falda-luz, foi uma jovem que veio da Universidade de Coimbra, licenciada em História, começou a trabalhar connosco, hoje é diretora adjunta, e, portanto, ela própria faz o dia-a-dia, digamos, de contato do museu, por exemplo, com os agrupamentos de escolas. Nós, em Portugal, como sabem, temos agrupamentos de escolas que têm o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o ensino secundário, básico, etc. E nós também temos uma outra vertente, que nos é facilitada pela proximidade, não apenas ao Politécnico do Mar, mas também a outra rede de outros Politécnicos, da própria Universidade de Lisboa, onde eu estudei, temos, digamos, um protocolo informal e, portanto, também com a lusófona, curiosamente, e, portanto, mantemos uma espécie de, um alerta àquilo que são desassossegos ao nosso trabalho cotidiano e este desassossego que o Carlos Ferreira me fez, eu agradeço muito em vosso nome, porque foi uma forma também de me obrigar, neste momento, a repensar um pouco como é que, sobre o tema que tratamos hoje, museus comunitários, educação e ruralidade, como é que nós vemos hoje a ruralidade. E eu vou terminar já só deixando esta pequena nota. A ruralidade que nós tentamos manter não é a ruralidade da tradição per si, ou apenas baseada na tradição. Nós seguimos muito aquilo que é uma ideia que está a germinar há uns anos, tem a ver com uma certa neoruralidade. Eu tenho, por exemplo, amigos aqui, que são amigos do museu, que são realizadores de cinema, que são dançarinos, que são coreógrafos, que são poetas, que são pintores, enfim, no fundo, e é um museu etnográfico, é bom que diga, no fundo, nós não colocamos de dentro para fora quaisquer limites às possibilidades imensas de qualquer pessoa poder fruir o nosso espaço, construir connosco coisas no nosso espaço, e já agora ser como nós no nosso espaço, ou como ele ou ela muito bem entenderem. Nós já tivemos inclusivamente música, aquela música com muito barulho, que é, agora esqueço-me o nome, aquela música metálica, estão a ver, já tivemos uns homens que nos disseram, é pá, queríamos fazer uma coisa lá no auditório, é pouca gente e tal, e a questão foi esta, tudo bem, vocês entram, o museu está arrumado e eu quero o museu arrumado. Claro que me obrigou a ir lá de madrugada a ver se as coisas estavam a correr bem, felizmente correram bem, mas também já tivemos, por exemplo, apresentações de óleos de uma companhia petrolífera no auditório, como já tivemos outras coisas, portanto nós o que tentamos é responder à comunidade dentro daquilo que são, digamos, as razoabilidades museológicas, mas acima de tudo tentamos estar atentos, e somos muitos, somos muitos, eu apenas dou aqui a cara, mas felizmente somos muitos e temos jovens que estão a aderir também constantemente ao seu espaço, portanto, a todos nós. Obrigada, professor. Agora eu vou passar a palavra para o professor Mário Moutinho. Professor Mário. Eu confesso algum desconforto ao tratar esta questão, museus comunitários, educação e ruralidade. dá-me a ideia que há uma mistura poderosa, exclusiva, porque no fundo, dentro da ideia de museus comunitários, dentro da ideia de educação e dentro da ideia da ruralidade, para cada um tudo isto tem algum significado e é um significado diferente. ainda não há muito tempo, o nosso ministro da educação estava muito feliz porque os alunos todos tinham conseguido fazer o exame português do 12º ano. Ótimo para eles, passaram, ótimo. Mas eu pergunto-me quantos destes alunos que fizeram este exame e passaram ganharam o gosto da leitura durante aqueles anos em que estiveram na escola secundária, na escola primária, na creche, quem é que teria ganho o gosto pela leitura, quem é que teria pensado que a leitura podia ser um instrumento de autonomia. Durante alguns anos fui professor no ensino secundário e, de facto, ainda hoje me arrepio da empresa tenebrosa que representava aquele exército de professores em relação àqueles jovens que chegavam ali já formatados, dependendo do número de anos que tinham já recebido de aulas, mas formatados para ouvirem o que os professores tinham ensinado. Isto é, de facto, alguma negação do que nós poderíamos pensar como educação. Eu penso que essa educação tem muito pouco a ver com as escolas tal como as conhecemos. o mérito todo a quem, dentro de uma escola normativa, consegue encontrar um caminho que o aproxima de uma outra dimensão da educação. Mas essas pessoas são, no fundo, marginais dentro da escola e fazem dentro da escola, aquilo que os museólogos fazem dentro dos museus, é uma museologia de resistência ou uma pedagogia, uma educação de resistência, no sentido mais militar da palavra. Tem que fugir à opinião do Conselho Diretivo, tem que fugir à opinião dos colegas para poder conseguir abrir um pouco mais o tempo que essas crianças e que esses jovens estão na escola a outras realidades e outras autonomias. Portanto, eu confesso que eu não sei muito bem como abordar o problema. Daí que eu tenha resolvido ler-vos duas páginas, não é muito. Peço desculpa para com quem eu trabalho regularmente, porque vão ouvir o que já foi dito muitas vezes. Portanto, podem desligar o som também e, quando a minha imagem parar, retomam. Isto é um extrato, são duas páginas de um documento que eu estou a preparar para colocarmos na Wikipédia, que é um assunto que já vemos falando há muito tempo, mas o facto é que ainda não existe na Wikipédia. Estes são informações mais elementares sobre a museologia social, naquela em que nós poderíamos enquadrar mais facilmente esta questão dos museus comunitários, da educação e da ruralidade, admitindo que a ruralidade é a urbanidade em espaço rural. E, portanto, já não sabemos o que é rural e o que é que não é rural. Portanto, isto está aqui uma série de confusões. Mas, então, talvez que esta tentativa de esclarecer o que é que é a museologia social e o que é que é a sociomuseologia enquanto escola de pensamento, talvez possam ajudar a que eu apresente o meu final. Não é um final glorioso, mas é um final possível que eu preparei e que é mais interrogativo que afirmativo. Então, se me permitem, a sociomuseologia, enquanto escola de pensamento, busca compreender a racionalidade das mudanças teóricas, conceituais e práticas que caracterizam uma parte cada vez mais significativa da museologia contemporânea, de raiz comunitária e ideológica. Aqui é evidente que há um escarro de olho, naturalmente, ao Paulo Freire, porque é aí que nós nos inspiramos para esta dimensão de participação. Sociomuseologia traduz uma parte considerável do esforço de adequação das estruturas museológicas aos condicionalismos da sociedade contemporânea. A abertura do museu ao meio e a sua relação orgânica com o contexto social que lhe dá vida tem provocado a necessidade de elaborar e esclarecer novas relações, noções, conceitos que podem dar conta deste processo. Estes processos, que têm no terreno uma expressão mundialmente crescente, põem em relevo a responsabilidade social dos museus, assumem o protagonismo das comunidades urbanas e rurais e o património cultural na sua diversidade como fatores de desenvolvimento, de educação, tal como foi posto em realce na recente recomendação da Unesco sobre a função social dos museus. Assim, a sociomuseologia constitui-se como uma escola de pensamento, contemplando uma área disciplinar de ensino, investigação e atuação, privilegiando a sua articulação com as outras dimensões do conhecimento. A abordagem multidisciplinar da escola de pensamento da sociomuseologia visa consolidar o reconhecimento da museologia enquanto recurso para o desenvolvimento territorial, humano, ambiental e todos aqueles que quiserem juntar. Assenta a sociomuseologia, a sua intervenção social, nas várias dimensões, obviamente, do património cultural, natural, tangível e intangível da humanidade. E sobre esta matéria, que aparentemente pode ser um discurso demagógico a propósito da sociomuseologia, é importante, no entanto, lembrar que tem um lastro desde há 50, 60 anos, um lastro profundo que se manifesta num conjunto de documentos onde as pessoas preocupadas com estas questões se juntaram. Não vos vou ler naturalmente, mas estou a falar da Mesa Redonda de Santiago, estou a falar da Declaração de Quebec, na qual eu tive o prazer de participar na redação, a Convenção sobre a Promoção e a Proteção da Diversidade das Expressões Culturais da Unesco, a Convenção Mundial do Património Mundial e, finalmente, a Recomendação da Unesco. Além de mil e um outros documentos que foram escritos no âmbito das reuniões, das conferências, enfim, onde as pessoas se reúnem para desabafar, muitas vezes mais até do que por discutir. Desabafar e sentir o ego afagado porque ninguém resiste o tempo todo na posição de resistente e, de vez em quando, precisamos de encontrar os parceiros para ganharmos um novo fogo. Em todos estes documentos aparece um traço de continuidade que indica claramente o alargamento das funções tradicionais da museologia e o papel que deverão assumir na sociedade contemporânea. Nas últimas décadas, com relevo a partir dos anos 70 do século passado, as ciências sociais têm vindo a enfrentar profundas transformações ao ritmo das mudanças sociais e políticas inscritas no modelo neoliberal que caracteriza o mundo contemporâneo. Muitas vezes nós pensamos que estas coisas são naturais da cultura, mas elas não são próprias da cultura. Elas são próprias do sistema económico em que nós vivemos que neste momento é, muito simplesmente, o neoliberalismo que já se apontava nos anos 70, a seguir ao maio de 68, e que entrava naturalmente nos anos 80 com a regulação neoliberal que os nossos mídia insistem em denominar desregulação, como se isso fosse algo que tivesse a acontecer. Antes foi o contrário, que é cada vez maior uma regulação. Essa regulação não é ao serviço das pessoas, nem das populações. Mas pronto, mas há que relacionar que estas mudanças aparecem dentro deste quadro mais amplo, que são as mudanças na economia e no modelo de desenvolvimento económico que o capitalismo em que nós vivemos nos coloca, e que tem as suas regras muito claras. E é no âmbito dessas mudanças de pensamento que houve várias áreas disciplinares que enverdaram por uma atitude de resistência igualmente. E era nesse sentido que eu acho que a sociologia pública é uma sociologia de resistência, a antropologia pública é também uma arqueologia de resistência, a antropologia, a arqueologia, ou a história pública, ou enfim, todas as outras ciências sociais adjetivadas como pública. No fundo, o que elas procuram é sair de dentro do meio institucional onde elas eram criadas e viviam, dentro da universidade, dentro dos centros de investigação e tudo isso, e ir para o terreno e ter essa relação com as pessoas, e ter essa relação para refletir com as pessoas e, sobretudo, para tentar encontrar alternativas e formas de superar os problemas que as diferentes comunidades enfrentam. Atualmente, estas áreas são reconhecidas pelo contributo que têm dado para a compreensão dos processos museais e sociais, enquanto abordagem teórica, mas também como estratégia para a sua superação. Não podemos desvincular todas estas ciências sociais públicas, chamamos assim, como a museologia, eu diria, pública, se quiser, não as podemos dissociar de uma vontade de enfrentar os problemas e de os superar. Em todos os casos, está presente, em todas estas sociologias públicas, antropologia pública, etc., está presente a dimensão local das questões abordadas nas implicações territoriais e humanas. Ou seja, nós estamos a falar de algo que está muito centrado sobre o território, sobre o espaço em que a comunidade se afirma. Fruto de um processo idêntico, a museologia, que era entendida como uma técnica mais ou menos elaborada para criar e manter os museus e as coleções, nós temos tendência a esquecer que esta é dominante dentro da museologia. Considerar que a museologia serve para criar e manter museus e coleções. Temos tendência a esquecer, mas não o devemos fazer. Não só tem vindo a ser reconhecido e a assumir como parte das ciências funiais, como tem vindo a constituir-se como uma museologia pública. Para situar a museologia no campo do conhecimento da museologia em geral, eu acho que este esforço tem que ser permanente. Nós temos que saber o lugar que ocupamos, qual é o nosso lugar de fala, em relação à museologia geral. A museologia, no fundo, dominante ainda, um pouco por todo o mundo. E eu resumo isso em mais ou menos dois parágrafos. O Museu ao Serviço das Coleções, não há novidade nenhuma, caracterizado por tendências de pensamento positivistas, evolucionistas, geralmente com finalidades descritivas e classificatórias, reconhecido como paradigma da museologia normativa. O seu paradigma está centrado na relação coleção e edifício público. Os museus que se identificam com a museologia normativa são geralmente denominados em função da tipologia das suas principais coleções. Museus de arte, de arqueologia, de etnografia, numismática, de arqueologia. A outra dimensão, que é o Museu ao Serviço da Sociedade, aquele que falámos no início, que está referido num conjunto de documentos essenciais, caracterizado por tendências do pensamento marxista, estruturalista, numerológicos e interacionistas, reconhecido como paradigma da museologia social, agregadora de diferentes tendências de pensamento. O seu paradigma está centrado na relação entre património, território e comunidades. Mas há ainda, e vê-se despontar, algo mais do que uma simples resistência. É uma resistência ativa que está despontando dentro da museologia. Nós devemos estar atentos a ele. E é neste contexto que deve ser considerado aquilo que vamos reconhecendo como museologia insurgente, ao serviço da diferença, caracterizado por tendências de pensamento pós-culturalistas e de coloniais. O seu paradigma está centrado na relação temas, problemas, territorialidades, destitutorialização, protagonistas sociais, grupos de interesse. Em todos os casos, está sempre presente a dimensão comunitária, o reconhecimento da primazia, dos processos dialógicos, o envolvimento com as questões sociais, ambientais e sustentabilidade. Já não falta muito. O sacrifício está a acabar. Mas, ao menos, eu lavo a alma. A sociomuseologia, enquanto escala de pensamento, assume, pois, as dimensões de uma prática consolidada, de um corpo teórico progressivamente mais robusto, enquanto se afirma como uma área de investigação, no campo das ciências sociais, e de formação nos diferentes níveis. Estes processos, que têm no terreno uma expressão crescente a nível mundial, põem em relevo a responsabilidade social dos museus. Esta nova realidade tem tido um impacto significativo no meio académico, profissional e, de alguma maneira, manifestando-se normalmente reuniões científicas dedicadas às diferentes formas da museologia, de matriz social, museologia comunitária, ecomuseologia, museus de desenhança, museologia dialógica, museologia LGBT, museologia nativa, museologia indígena. Todas elas. Assim como normalmente as formações e da reflexão sobre todas estas questões. E a pergunta que se coloca, e à qual eu deveria responder e que não respondo, e qual é o lugar da educação nestes processos? Estou a chegar ao fim. A educação, com ou sem escola, é um espaço que se cria para a construção do pensamento autónomo, para a construção de um pensamento crítico. Eu diria que, cada vez mais, devemos pensar que são estes processos museológicos que são, efetivamente, o espaço onde a educação, se quisermos, pode existir. E esse espaço vai no sentido da construção de um pensamento crítico. Vai no sentido de aumentar a autonomia das pessoas, eu não diria dos jovens nem das crianças, é das pessoas de todas as idades, porque esta falta de pensamento crítico, ela não é própria das crianças. Ela é uma dominante. Ela é aquilo que o nosso Ministro da Educação valorizava ao dizer que todos fizeram o exame português e todos passaram e foi muito bonito. Não era isso que a gente está a falar. Fazer por si próprio, descobrir tudo aquilo que falta. Esse me parece que é o lugar da educação, ajudar as pessoas a fazerem por si próprio aquilo que têm que fazer e aquilo que os vai ajudar, eu relembro uma dos musatemas que tivemos recentemente, a tal leitura do mundo e a releitura do mundo. Eu diria mais a releitura, porque a leitura, a partir dos 3 ou 4 anos de idade, as crianças já têm uma leitura do mundo. Só que é uma leitura que eles não construíram e não vão construir, se não houver vários etapos, momentos de resistência, em que se abrem outras portas, efetivamente, para eles poderem descobrir outros caminhos, os seus próprios caminhos. No fundo, me parece que aqui é esse lugar. Portanto, eu diria que a educação é propriamente o processo museológico quando ele é feito com uma matriz dialógica, comunitária, participativa e tudo isso. A educação é essa prática. E é dessa prática que resulta, de facto, uma consciência crítica do mundo em que vivemos, que é, provavelmente, aquilo que é o mais importante em todos estes processos. Bom, não está no que se aprende, mas no direito de aprender por si e de forma dialógica, naturalmente. Pronto. Ficam por aqui. E obrigado pela paciência. Moana? Moana? Agora eu sou eu. Bom, Pedro, eu acho que é você. Eu não sei da Moana, eu acho que ela caiu aqui. Não, ela está na reunião, não sei. Ok. Pode continuar. Voltei, voltei. Eu caí. Peço desculpa. Peço desculpa. Nada, Moana. Não, não. Eu pensei que eu tinha cansado e tinha ido embora. Não, peço desculpa. A conexão aqui não está boa. Então, obrigada, professor Mário. E agora a palavra está com o professor Pedro Salvador. Obrigada. Ok. Bom, em primeiro lugar, vamos aos agradecimentos, não é, às apresentações, que é evidente para mim também foi uma com a Moana e o Carlos que me convidaram para estar aqui fazer parte desta família e nesta tarde de verão, não é, que anuncia tanto a esperança com a abertura aqui do nosso sistema educativo. Para participar aqui numa conversa aberta sobre museus comunitários, educação e ruralidade, é evidente que aceitei não só por me aproximar muito destes temas, mas também por me considerar inclusive um interrogador e até um certo operário onde todos os significantes e significados destas palavras e dos seus contextos em geografias muito concretas, nomeadamente a ruralidade, fazem parte do meu dia-a-dia. Eu não vou aqui para o momento agora aqui apresentar o meu currículo, conheço alguns, o que serei eu como um simples ao Praia da Mora, ao lado de duas pessoas, cada qual nos seus caminhos, realmente se têm cruzado, que é o meu querido professor Mário Moutinho, que eu recuso-me agora a dizer a nossa cronologia de cruzar, não é, aos sítios, mas é interessante por acaso o nosso sítio onde se cruzou foi entre Lisboa e foi entre a longínqua ou então longínqua cidade, na altura acho que ainda era a vila do Fundão, portanto, entre estas relações entre centros e periferias, pelos vídeos que nós estávamos condenados algum dia a encontrarmos nestas geografias tão virtuais. E portanto, é sempre muito, para mim, é um sentido com muita gratidão, encontrar-me com uma pessoa que me ensinou acima de tudo a pensar. Eu ainda sou daqueles que liam as primeiras obras do professor Mário Moutinho, que era um livro de introdução à etnologia, aliás, era uma área científica muito pouco conhecida então nas nossas ciências sociais, mas que realmente acima de tudo nós, para uns jovens muito ansiosos, muito também conscientes da necessidade de mudança, realmente foram textos e depois aulas magistrais, como ainda há pouco também tivemos a ocasião todos de ouvir. Sou também o meu querido amigo Lismata Figueira, porque é evidente também é um percurso fantástico, é um bom exemplo efetivamente do que é a relação entre a comunidade de origem, a trajetura profissional e a repertuabilidade em contextos académicos. Eu já agora, querido Luís, dizer-te que também fiz História de Arte em Coimbra, portanto apanhei lá também aquela gente toda, estás a ver, não tenho o teu sentido prático, nem-se muito bem, mas realmente tive essa ocasião, portanto venho da História, fiz a História de Arte também, senti muitas angústias e realmente caminhei para a Sociologia, precisando de para a Antropologia. Neste momento sou responsável por um projeto que está ainda em curso, por um grande laboratório ao fim e ao cabo museal, que é o atual Conselho do Fundal, e quando a Moana me disse para conversar, que é por isso simplesmente cruzar conhecimentos, não é? Tempos, com uma pessoa como o professor Mário Motinho, ou com uma experiência fantástica, Luís Mota Figueira, que aliás, no cartaz da apresentação remetem para contextos lucrativos muito identificados, não é? Então, quem quiser ver depois do nosso nome, vem efetivamente uma determinada instituição ou que remete essencialmente para uma determinada geografia e portanto significa que estamos aqui perante atitudes museológicas e museográficas já propriamente concretizadas, parece-se muito interessante este cruzar entre eu, que aliás representa aqui uma equipa e representa um território que ainda é uma experiência face a projetos que já estão perfeitamente implementados e portanto já têm a espessura do tempo na sua avaliação, porque acima de tudo acho que estes projetos têm que ser acima de tudo avaliados de uma maneira perfeitamente aberta e sem medo daquela palavra que às vezes é tão pouco resistente para todos nós que é a palavra crítica e muito menos autocrítica. Por outro lado também quando este tema poderá evidentemente parecer um pouco redundante para quem andamos já há alguns anos nestes mundos depois o que é que seriam os museus se não houvesse comunidades o que é que seriam os museus hoje em dia se não houvesse a palavra de educação que aliás que são léxicos que curiosamente em todas as tentativas de definição enfim abrangente quase no sentido da tal definição de que todas as famílias todas as comunidades globais entenderão do que será um museu sempre conjugado aliás no singular mas realmente essas palavras desde a sua gênese formativa do conceito a palavra educação e a palavra comunidade são sempre presentes é curioso que há uma continuidade relativamente a essas duas léxicos já não acontece o mesmo quanto à ruralidade aliás e aqui neste caso da ruralidade que aliás acho muito interessante que e peço desde já desculpa aos colegas e às colegas do auditório porque porque nós estamos aqui não num europocentrismo da análise mas estamos efetivamente aqui quase numa especificidade muito concreta do que é que é hoje um país aqui na Europa dentro de um contexto de uma Europa perfeitamente em ebulição em todos os sentidos dentro de uma portanto estamos aqui efetivamente dentro das ruralidades do território português e portanto é interessante como é que aqui de uma maneira muito rápida estes três exemplos aliás inclusive até uma uma geografia das tais ruralidades num país como o nosso onde toda a gente sabe que é um país que não se lê ou que se lê geograficamente nos tempos de Belo Orlando Ribeiro realmente do Norte para o Sul mas hoje a nível do que são realmente as práticas sociais do que são os níveis do desenvolvimento do seu território é o país do risco ao meio entre uma literalidade e uma interioridade e eu venho realmente desse mundo de interioridade seja como for os colegas Lismata Figueira e o professor Mário Moutinho estão efetivamente também aqui num mundo muito interessante que é esse tal mosaico plural daquilo que se poderá chamar o Portugal Central que realmente também hoje apresenta efetivamente níveis de ruralidades completamente distintivas é evidente que eu aqui e como o professor Mário Moutinho disse muitíssimo bem nós não vamos aqui propriamente aqui explorar muito a circunstância do que é que é isso da ruralidade o Henri Mandraza em 59 já criticava essa visão dual não é? e hoje efetivamente nós o que somos hoje é é uma uma mudança efetivamente dentro do que é o que é que é a construção da imagem da ruralidade o que é que são esses conceitos das multiatividades das resumentizações dos valores identitários e principalmente dos valores sentimentais que é evidente nós somos todos cada vez mais urbanos e portanto é evidente que há aquela outra coisa também muito esquisita que é esta nova possibilidade possibilidade de haver paisagens frias e paisagens quentes ao nível dos seus sentimentos estou a falar aqui mais ou menos de Portugal mas realmente que essa velha dicotomia de janos de ventos contrários rural ao interior evidentemente isso já não existe isso já não existe isso hoje hoje simplesmente nós hoje estamos num conceito de pós-luralidade inclusivamente até já muito tipificada muito ordenada e por isso é que eu acho que este caso aqui do fundão é muito interessante a sorte e tenho sorte realmente de vir a acompanhar porque o que nós aqui temos visto é efetivamente um um dentro do que é o desígnio ou o que é essa redescoberta ou a descoberta da anulação de uma certa ruralidade muito característica no último século aqui da sociedade portuguesa estas mutações nas últimas duas décadas construíram realmente territórios onde esta ruralidade se entende de maneiras muito diferenciadas e no caso aqui do fundão efetivamente nós não temos tivemos foi um território que teve a sua capacidade de não de ir para estigmas altamente negativos ou para imagens construídas caracterizadas principalmente por sempre por indicadores que nós temos que estar sabe ou então esses neologismos que quando o professor Mário Moutinho nestas primeiras introduções é aquilo que nós somos aqui no nosso retângulo hoje o que é que é isso do viver num território de baixas densidades não é? há essas circunstâncias de caracterização quer dizer onde realmente se anulam muitas vezes os próprios valores a própria a própria toponímia como um valor ao fim ao cabo é tal como o sentido do que dizia o Lies Mota que é a importância do eu que é verdade e sempre das nossas circunstâncias em comunidade mas as terras também os lugares também têm os seus nomes que muitas vezes em certos planejamentos nem o direito ao nome continua a partir disso realmente há coisas muito interessantes aqui associadas e que evidentemente com o nosso processo museológico aqui do Fundão também traduz é evidente que eu peço imensa desculpa então aos colegas que não são aqui propriamente aqui de Portugal e a primeira pergunta é esta efetivamente o que é que é isso do Fundão no Brasil há uma universidade que até é do Fundão não é? pronto assim mais ou menos uma seleção relativa dizer-vos que nós estamos aqui isso já devem ser para quem sabe por exemplo Covilhã Castal Branco ou por exemplo Penamacor e Danhá Nova ou Leides ou Algo Prensa Nova que foi onde agora houve ainda ontem o grande incêndio de três dias com o pinhal interior dessa tal interioridade da ruralidade associada à floresta ou por isso simplesmente todas as televisões em direto porque o interior a última ruralidade estava a arder não é? e por isso simplesmente o Fundão enquadra-se ao fim ao cabo dentro destas dinâmicas entre o Portugal do Norte e o Portugal do Sul e que no fundo compra muito aquela velha aquela velha não aquela notável observação de um primeiro leitor de paisagem porque também nos consideramos nos museus a paráquina de operários na memória leitores e interrogadores da paisagem que foi realmente o professor Alain de Ribeiro como sabem foi o fundador enfim um geógrafo importantíssimo em dado momento aqui para a fundamentação do que é que nós somos e das dinâmicas efetivamente associadas ao que era o Portugal e ele realmente quando está a Beira Baixa tem uma frase muito interessante em que diz a Beira Baixa onde está Castelo Branco onde está há bocado falei Panamacor não nos esqueçamos Idanha Nova as terras da Idanha não nos esqueçamos que há aqui uma realidade também que nos identifica muito face a este pequeno continente chamada Península Ibérica é o fato que temos a fronteira mais antiga da Europa portanto a tal cicatriz histórica portanto tudo isto influenciou bastante aqui todas as dinâmicas destas sociedades mas realmente ela teve uma frase que dizia que a Beira Baixa é uma manta de retalhos e este sentido do retalho parece-me que é muito interessante à hora de nós olharmos muitas vezes para estas paisagens que ao fim e ao cabo são nomeadamente dessas ruralidades perfeitamente em transformação nós aqui por isso simplesmente não quisemos aqui é evidente que esta circunstância de educação do conhecimento da memória dentro do nosso projeto museal nós estamos perfeitamente convencidos que e sempre no sentido aliás sempre projetivo participativo mas realmente também sabemos que mais do que propriamente esta dinâmica entre centros e periferias ou semiperiferias ou entre locais e globais porque temos perfeitamente a consciência desta importância há que criar realmente um sentido mais territorial que é o que nós aqui assumimos e todas as nossas expressões museológicas ou paramuseológicas é uma lógica de território que se inscreve é evidente que a unidade de trabalho no caso aqui do Museu do Cruzado do Fundão é o Conselho mas sempre um Conselho poroso e sempre um Conselho em consciência de que o que nos interessa aqui é ter efetivamente um sentido de uma interioridade positiva no sentido do interior até num certo sentido como sabemos há uma interioridade negativa toda a gente sabe o sentido da recuperação de uma beiranidade ativa achamos que a beira as tais semânticas dos números das geografias têm que ter significados para além dos pontos cardeais eu não sei o que é que isso a região sente sinceramente eu não sei o que é que a região sente as tais regiões planos que agora anunciam portanto a importância de dar nome às coisas os tais fragmentos os tais retalhos terem nomes e significarem e remeterem realmente para comunidades e por outro lado portanto e também acima de tudo assumirmos não a fronteira mas por isso simplesmente a porosidade do limite e por isso simplesmente a importância que é uma mais-valia também que aqui temos dentro dos nossos projetos de constituição é evidente a gente sabe que são constituições políticas não há regiões propriamente naturais rurais enfim mas realmente que é a importância do que foi a história da mobilidade a história dos territórios não propriamente no sentido do ilhamento mas por isso simplesmente de umas complementaridades e de efetivamente de um percorrer do percorrer o território e aí realmente este caso aqui do fundão é um caso muito particular em que nós realmente queremos continuar a trabalhar e depois mais para a frente poderemos aqui também ver sobre algumas das nossas pressões e basicamente era isto que vou pronto como introdução não é que gostaria aqui dizer de maneira que me parece muito interessante cruzar e ter a consciência destas concordo feitamente com tudo aqui que foi dito a museologia pública nós somos acima de tudo eu tenho a sorte de ser de trabalhar o museu o museu são lições de coisas é verdade a circunstância da primeira definição que o professor dizia o sentido de recuperação do sentido de pública mas acima de tudo também é muito importante que copse qualquer profissional que trabalhe nos museus seja também presente a república a coisa pública e acho que são coisas também muito importantes e também nesta circunstância de ser público de ousar pensar de ousar interrogar de ler o mundo de cumprir ao fim ao cabo e é isso que é muito importante e é aqui que se inscreve o território do fundão aliás eu também saúdo aqui a equipa e os seus mestres também porque nós somos sempre levamos muito às nossas leituras por isso é sempre bom ler pessoal Mara Moutinho ler e respeitar realmente quem é que nos deu essas possibilidades de ler e ao Luís claro agora nesse manual fantástico que aqui há um ano teve a ocasião de entregar mas cumprimos aqui muito também esta circunstância dos processos em que sabemos muito bem o equilíbrio entre o local e o global e também é certo que essa frase que poderá muitas vezes e que muitas vezes é evocada e às vezes transformada quando o Miguel Torga que aliás também é outro grande leitor na poética da paisagem e também um referencial importante por exemplo estou-me a lembrar aqui numa aldeia da Gardunha que é a nossa orografia que é o sistema central final da grande estrela fundacional do mito português a serra dos viriados que nunca lá por lá andaram mas enfim mas esta Gardunha que estava a sair de gente e de tempo e de gente que percorria efetivamente o Miguel Torga uma vez numa pequena aldeia solta da casa vem no diário e tem esta definição muito já ao fim ao cabo evocando a importância das orografias contemplativas dizia que muito grande é Portugal quando coabe todo dentro dos olhos mas o Miguel Torga também teve aquela frase que é importante muitas vezes nestas globalizações nunca nos esqueçamos o seu significado profundo quando ele diz que o local é o local sem paredes e portanto é evidente que este sentido das paredes das fronteiras porosas é isso que ao fim ao cabo também nos atende aqui no caso aqui da experiência do processo museológico que estamos a ver no fundão portanto o processo não está fechado o processo eu venho aqui em uma equipa e depois numa segunda ronda tentar aprender com os mestres que é o que estou aqui a fazer ouvir e também expor aqui algumas coisas por fim também dizer que o prémio foi com o grande aliás ainda estamos em choque em choque positivo e também agradecer aqui a professora Edith Primo esquece-me ao pouco fazer a referência que tem sido também um apoio fantástico pelo menos no controle das nossas angústias não é? de periféricos de periféricos pós-rurais mas realmente é um prémio que tem a ver com a Moana e que o Carlos realmente foi um extraordinário trabalho de equipe que tem a ver com isso tem a ver também com essa capacidade em que tudo muda em que as mobilidades e os problemas os problemas não os desafios os desafios de países como o nosso passam muito também por grandes problemas globais e internacionais que é o caso de migrações a Casa do Fundal tem sido exemplar e realmente esta importância de estruturar o território que é a passagem e reparem eu venho no Museu de Arqueologia não há museus todos os museus são museus de mobilidade e portanto é evidente de circulações e portanto também agradecer aqui um anúncio público e um agradecimento público a todos vós porque nós que somos vossos alunos obrigados mestres e aqui continuamos o nosso afã em continuar a caminhar sempre aqui em prol das comunidades e aqui dos territórios Música 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 Tchau, tchau.